CAPÍTULO 181 – ESPÍRITOS DA VIDA Os corpos do Yondu e do Yeyang estavam renovados e cheios de energia. Somente isso, seria mais do que o suficiente para deixá-los satisfeitos, e sentindo-se bem. Contudo, não era exatamente isso o que os seus semblantes demonstravam, pois os dois estavam fazendo caras feias, como se estivessem sentindo muita dor. Na extremidade da matriz, Zhao Tian, que tinha dito para que os dois começassem a lutar, viu que eles ainda estavam parados e sentindo muita dor. Queiram vocês ou não, a energia espiritual da matriz continuará entrando nos seus corpos. Vocês têm duas escolhas. Usem a energia que absorverem enquanto lutam, e aumentem os seus limites e cultivos. Ou... Fiquem aí, parados, até que os seus corpos não suportem absorver mais energia, e morram, Zhao Tian falou enquanto fazia uma expressão extremamente calma. Imediatamente, Yeyang e Yondu, que já estavam agachados, segurando as suas barrigas, se entreolharam, antes que um atacasse o outro. Bang! 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 Cada um acertou a face do outro e lançou o seu oponente para longe. Depois, eles avançaram e recomeçaram a luta. Na extremidade da matriz, Zhao Tian olhou para os dois lutando, antes de fechar os olhos e começar a resgatar as páginas de um livro que estava na sua memória. Já tem algum tempo que eu estou estudando as teorias, então... Está na hora de começar a praticar. A luta entre Yeyang e Yondu era extremamente barulhenta e destrutiva, porém, mesmo com toda aquela agitação e distrações ao seu redor, Zhao Tian se manteve calmo e concentrado enquanto colocava suas mãos no solo. Procurar, Zhao Tian murmurou enquanto injetava a sua própria energia espiritual, no solo, e a espalhando. Identificar, Zhao Tian murmurou enquanto através da sua energia espiritual e da sua capacidade sensorial, identificava alguns pontos específicos dentro do solo. Revitalizar, Zhao Tian murmurou enquanto concentrava o seu poder naqueles pontos localizados e identificados. Depois que Zhao Tian fez essa última ação, os pontos que ele energizou foram envolvidos por uma majestosa e pura energia verde. Esse processo era imperceptível para os outros, mas Zhao Tian, que estava causando-o, conseguia sentir cada alteração que acontecia no solo. De repente, aqueles pontos, que pareciam ser pequenas pedras, foram revitalizados e voltaram às suas formas originais. Eles se transformando em sementes perfeitas. Depois, daquelas sementes, começaram a surgir pequenas raízes, começaram a surgir pequenas raízes que se espalharam pelo solo. Espíritos da vida, renascimento. Zhao Tian abriu os olhos bruscamente enquanto dizia aquelas palavras e despejava tanta energia espiritual naquelas sementes, que as veias do corpo dele e chegaram a saltar. Crack! 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 Yun Du e Yang estavam engajados em uma luta intensa. Contudo, de repente, eles pararam de lutar quando escutaram e sentiram o solo se rachando e estalando abaixo deles, até que uma grande fenda surgisse no chão. Yun Du, que não tinha percebido nada de anormal até aquele momento, saltou para trás, se afastando da fenda, e murmurou, o que diabos é isso? Yun Du, que também se afastou da fenda, olhou para ela enquanto tinha uma perspectiva mais supersticiosa. A terra? Será que os antepassados do meu clã estão bravos comigo? Crack! 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 Crack a raiz ficava mais e mais grossa, até ficar com um metro de diâmetro. A raiz se movimentava como uma cobra que dançava de pé. E Yang e Yondu não conseguiam parar de olhar para aquela ela, pois aquele era um acontecimento inimaginável, que eles nunca sonhariam que fossem presenciar. Foi sob esses olhares hipnotizados, que a raiz se inclinou e se aproximou do Yondu. Yondu olhou para cima, até a ponta da raiz, que tinha mais de dez metros de altura. Após ficar diante do Yondu, a raiz se esticou para cima, como se estivesse saudando os céus. Pof! Sem pestanejar, Yondu caiu de joelhos, abriu os braços e disse, como se fosse a pessoa mais abençoada do mundo, a Mãe Terra. Resolveu dar o ar da sua graça para mim. Eu não sou digno da sua presença. Enquanto Yondu olhava para aquela raiz, como se estivesse diante da presença de uma divindade, Zaltian deu um sorriso de canto, antes de murmurar, se você não é digno dessa presença. Tome isso. Assim que Zaltian fechou a boca, a raiz, que estava ereta, se inclinou um pouco, antes de descer na direção do Yondu. Boon! Krash! A raiz desceu como se fosse um braço e atingiu Yondu, causando um forte estrondo e rachando o solo. Yondu foi atingido em cheio porque estava lá, parado, embasbacado, sem fazer nada. Ele foi empurrado contra o solo, como se fosse um prego sendo atingido por um martelo. O que? Assim que aquele golpe acertou Yondu, Yondu, Yang olhou para a raiz, depois olhou para o Zaltian, e ficou repetindo esse movimento, tentado acreditar que as suas deduções estavam corretas. SS SS H H H H H H H. Depois de acertar um golpe pesado no Yondu, a raiz se ergueu novamente e ficou imóvel, como se tivesse perdido a vida. Zaltian! Foi você quem fez isso? Finalmente, Ye Yang conseguiu falar. Zaltian, por sua vez, olhou para as marcas de sangue na raiz, antes de gargalhar e responder, ahahahahaha! Agora! Eu sou o papai terra! O UGG, desnorteado e tentando respirar, Yondu gemeu enquanto se via cravado no solo. Aquela pancada foi realmente muito pesada. Já que o estava Yondu fora de combate, Zaltian olhou para o Ye Yang, e comentou, Ye Yang. Você ainda não foi atingido. Assim que as palavras do Zaltian caíram, Ye Yang imediatamente ficou em alerta e olhou para a grande raiz, mas não a viu fazer nenhum movimento. Abaixo de você, Zaltian murmurou enquanto dava um sorriso satisfeito. Crack! Crack! De repente, enquanto Ye Yang focava as suas atenções naquela grande raiz, o solo abaixou dele e estufou, antes que duas raízes emergissem e envolvessem os seus pés. O que? O que está acontecendo? Ye Yang murmurou enquanto tentava se livrar das raízes, mas sem sucesso. Crack! De novo, para completar os momentos de surpresa do Ye Yang, o solo à frente dele se estufou, antes que uma raiz em formato de punho emergisse dele e avançasse na sua direção. TSSSSSSSSSSS! Crack! Por puro reflexo, Ye Yang sacudiu o braço, enviando uma boa quantidade de chamas na direção da raiz. Ele teve sucesso, pois antes que a raiz se aproximasse dele, ela foi transformada em cinzas. Contudo, outra raiz em formato de punho surgiu abaixo e à frente dele, e disparou na direção do seu queixo. Bang! Dessa vez, Ye Yang não conseguiu reagir a tempo e foi atingido por um duro golpe. O golpe foi tão forte que, os dentes do Ye Yang bateram e ele foi lançado para cima enquanto as raízes, que estavam presas aos pés dele, saíram do chão e se esticaram até chegar a uns 12 metros de altura. Aonde você pensa que vai? Extremamente contente com aquela primeira utilização dos espíritos da vida, Zaltian murmurou enquanto controlava as raízes que estavam presas aos pés do Ye Yang, que não parava de subir. Assim que o Zaltian terminou de murmurar aquilo, as raízes pararam de crescer e impediram que Ye Yang continuasse subindo. Depois, elas balançaram, girando Ye Yang no ar, como se ele fosse um brinquedo. Boon! Finalmente, após rodar o Ye Yang pelo ar, as raízes mudaram de direção e o jogaram contra o solo. O estrondo foi forte, parecia que alguém tinha jogado uma bomba no chão. Assim como o Yondu, Ye Yang ficou cravado no chão, porém, ele não tinha os mesmos pensamentos supersticiosos que o Yondu, ele só conseguia pensar uma coisa. Isso dói demais. Aquelas coisas são meras raízes. Como é que podem ser tão densas e duras? Enquanto Ye Yang e Yondu desapareciam do seu campo de visão, Zaltian fez uma breve análise da técnica que acabara de experimentar. O tamanho, a densidade, a resistência, a dureza e a maleabilidade das raízes dependerá da quantidade de poder que eu colocar na técnica. Controlar as grandes é difícil e demanda muito esforço, coisa que eu não conseguirei fazer enquanto controlo a matriz da união, mas as pequenas... Ha ha! Elas até que são fáceis de controlar. Depois de fazer aquela análise da técnica, Zaltian analisou o seu próprio corpo e pensou, o consumo de energia espiritual superará a quantidade que eu reabasteço enquanto controlo a matriz. Então, eu acho que conseguirei usar essa técnica por uma hora, antes que eu seja forçado a me concentrar e focar no reabastecimento do meu próprio corpo. As análises do Zaltian duraram cerca de cinco minutos. Nesse tempo, Yeung-do e Yang conseguiram se recuperar dos sustos e conseguiram se levantar. Contudo, Yeung-do estava quase entrando em um estado de choque enquanto olhava para o Zaltian. O que ele é? Que tipo de coisa no universo pode fazer o que ele fez? Yeung-do questionava tudo o que tinha escutado sobre o caminho marcial até agora. Vocês finalmente se levantarão, Zaltian comentou num tom excitado, antes de continuar, eu acho que entrarei na luta de vocês. Crack! Assim que o Zaltian terminou de dizer aquilo, uma raiz saiu do solo e cresceu, até ficar do tamanho de uma pessoa. Depois, a raiz começou a criar quatro ramificações. Vendo aquela raiz mudar de forma e conhecendo o Zaltian, Yeung inclinou a cabeça para o lado e comentou, não me diga aqui. Crack! 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 Enquanto Yeung ainda questionava as intenções do Zaltian, quatro ramificações, em formatos de braços e pernas se formaram na raiz, antes que a raiz ficasse na posição de luta que o Zaltian habitualmente usava, e acenasse com a mão, chamando os dois para lutar. Imediatamente, Yeung e Yeung-do se entreolharam, antes de olharem para a raiz, que de certa forma se parecia com uma pessoa, e erguerem as sobrancelhas. Você lutará com isso. Yeung apontou para a raiz enquanto entortava o pescoço e perguntava para o Zaltian. Por quê? Vocês acham que ela não aguenta? Zaltian respondeu enquanto a raiz novamente chamava os dois para lutar. Essa coisa pode ser transformada em cinzas. Disso eu sei. Yeung comentou com Yeung-do, antes de criar uma pequena bola de fogo nas suas mãos. Yeung-do, por sua vez, sacudiu a cabeça e comentou, antes, eu estava confuso, mas aquilo é só uma raiz. Svosh! Assim que fechou a boca, Yeung-do avançou contra a raiz e deu um chute lateral no meio dela. Vendo que Yeung-do tinha investido contra a raiz, Zaltian observou os movimentos dele e murmurou, isso é coragem, falta de perícia, ou prepotência. Tap! Após ler os movimentos do Yeung-do, Zaltian controlou a raiz e ela abaixou o braço esquerdo enquanto o chute do Yeung-do se aproximava, depois, assim que a perna do Yeung-do se aproximou, o braço esquerdo da raiz dobrou o cotovelo e amorteceu o impacto do golpe, antes de dobrá-lo totalmente e prender a perna do Yeung-do. Ha ha, Zaltian gargalhou assim que terminou de fazer aquela defesa. Depois, ele sorriu e falou, as coisas que eu já me esqueci sobre lutas corpo a corpo. Você ainda nem aprendeu. Mas que merda, Yeung-do, que se surpreendeu com a resistência e a facilidade que aquela raiz teve para bloquear o seu golpe, xingou enquanto tentava retirar a sua perna e via um iminente contra-ataque. TAP BANG ALARG BANG ALARG BANG UUG Primeiro, a raiz moveu o seu pé esquerdo para trás, antes de levantar o seu cotovelo direito e acertar uma cotovelada na coxa do Yeung-do, fazendo com que ele gritasse. Depois, a raiz recolheu o seu pé direito, chutou o joelho esquerdo do Yeung-do, fazendo-o dobrar e arrancando mais um grito de dor dele. Por último, após Yeung-do perder o equilíbrio e sentir o seu joelho esquerdo estalar, a raiz recolheu o seu braço direito e socou o estômago do Yeung-do, fazendo com que ele cuspisse um pouco de sangue. Depois de levar o último golpe da raiz, Yeung-do voou por alguns metros, antes que Yeung-do segurasse. Eu te garanto que é ele quem está controlando aquela raiz. E ele é um especialista nesse tipo de combate. Yeung-do falou enquanto apoiava o Yeung-do e apontava para o Zhaotian. VULP VULP BANG Rapidamente, os braços da raiz se encontraram e colidiram. Porém, foi por pouco, mas o Yeung-do conseguiu saltar a tempo e evitar aquele golpe. TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Eu te transformarei em uma tocha. Ainda no ar, Yeung murmurou enquanto apontava as suas mãos para baixo e atirava uma labareda de chamas nos braços da raiz. As chamas do Yeung eram incrivelmente quentes e, em uma questão de segundos, os braços da raiz se transformaram em cinzas. TAP ZWOCH Eu quero ver o que você fará sem os seus braços, assim que tocou o solo, Yeung investiu contra a raiz enquanto sorria e provocava a CRACK CRACK Do outro lado, vendo o sorriso satisfeito do Yeung, Zhaotian balançou o dedo, antes que outro dois braços crescessem na raiz. VULP BANG Yeung estava totalmente focado em atacar, por isso, ele estava com a guarda totalmente baixa e, quando aqueles braços surgiram e a raiz lançou um dos seus punhos da direção dele, ele foi atingido sem ter nenhuma chance de defesa. HAHAHAHAHA Eu adorei essa técnica. Após ver que o golpe tinha atingido Yeung, Zhaotian deu uma gargalhada satisfeita exaltando a técnica Espíritos da Vida. BANG MÃO DE